Começa com o Calaça, Calaça faz a bola longa, sobe e tira o Jorge, aí o Vaguinho. Chega na marcação, chega bem demais pra tomar a tima do Palmeiras, em velocidade, tem a chance, bola por dentro, tem o gol, tem o gol, tem o gol, tem o gol! GOOOOOOOL!